Olá, meninas e meninos, como que vocês estão? Gente, eu fiz uma enrolada aqui nesse cabelo, olha. Fiz uma enrolada aqui nesse cabelo. Eu lavei o cabelo hoje à tarde. Aí, eu ia finalizar o cabelo, passar um creme e tal. Mas aí, como estava muito tarde, era sete horas, eu falei assim, ah não, não vou passar nada. Aí, deixei a toalha nele enrolada assim, aí ficou sugando nem a água. Aí, agora está úmido. Aí, eu fiz aqui, ó, prendi aqui assim para falar com vocês. E nem passei nada. Mas eu queria falar, olha só, já está branco de novo, olha os cabelos. Eu queria tanto passar chocolate, mas eu acho que não vai dar certo. É, vai ficar um... Da última vez que eu fiz isso, eu me arrependi, né? Que passar o preto, cor preta no cabelo. Porque eu estava querendo passar cor chocolate, aí não ficou legal não. Ficou aqui, ficou de uma cor e aqui ficou com duas cores, né? Mas aí, para sair desse preto também, vai dar muito trabalho, né? Mas amanhã, gente, vou voltar com tudo aqui, com o vídeo aqui no canal. Peço a você, por favor, tá bom? Então, assiste esse vídeo, os vídeos, né? Aqui do canal, assiste os vídeos todo. Compartilha para me ajudar, tá bom? O canal vai crescer cada dia mais, tá certo? Tô com uma carinha melhor, não tô com cara de cansada, olha. Eu descansei um pouquinho à tarde. Só descansei, não dormi não. Nem tentei pra isso, raramente. Mas eu descansei um pouquinho. Fiquei lá com a minha mãe conversando um pouquinho. E é isso aí, tá? Assiste meus vídeos, compartilha, tá? E curte também, tá certo? Boa noite, que a sua noite seja cheia de paz, de alegria. E até amanhã, se Deus quiser. Sejam grato, gente, por tudo que vocês tenham, tá bom? Gratidão, tá certo? Tchau!